Eu sou da honra, toda glória, porque só Ele faz essas coisas. Vamos dar início à solidariedade e à abertura do aniversário da Cibia aqui em Barra de Jogada. Gostaria de receber com muita alegria o pastor Henrique Torres, o estudamento da sua esposa e o sonário Michel Torres. Os pastores separados por Deus, para dirigir a nossa igreja, recebam vencedores e pastores a nossa gratidão pelo apoio dado ao Departamento de Mulheres dessa igreja. Sejam muito bem-vindos! Recebemos ainda a liberança da Cibia aqui em Barra de Jogada. Atuando na Secretaria da Igreja Cibia, Cibia, diapoliza Slaude César, Janis e Eliane Guadalheira. Peçoeira da Cibia, diapoliza Vida, dirigente do ciclo de oração, diapoliza Vida e. Diapoliza Fábio Ana, secretária do ciclo de oração e auxiliar Maio Leme. Responsável por eventos e cantinas, diapoliza Cleonice e irmã Carmeliga. Sejam bem-vindas, pobreiras do Senhor. Mas, nessa oportunidade, faremos a entrada das bandeiras, representando a nação de Israel, a nação eleita com Deus, para ser o seu povo. Vem chegando com a bandeira deste país, a missionária da Zíndia. Seja bem-vinda, meu irmão. Vem chegando com a bandeira deste Jogada, recebemos agora a irmã Zé Baixão. Representando o Estado de Guerra, vamos receber o Sérgio Paulista Francisco. Vem chegando com a bandeira deste Jogada, recebemos agora a irmã Zé Baixão. Recebemos a japonisa Neuza. Jogada, que a bandeira deste Jogada, recebemos agora a irmã Zé Baixão. Sou famosa, toda noite seja da nossa irmã Zé Baixão. Amém! Gostaria de convidar a igreja para que se colocasse de pé neste momento Em referência ao hino nacional